Boa noite, Chico. Quem fala aqui é Marco Ementel, da Paraíba. Oi, Marco. E outro dia eu estava assistindo um vídeo seu e você falou que tinha um carro antigo com cerca de 10 anos e que ia reformar ele, ia ficar com ele por mais de 10 anos. Isso. E por acaso, assistindo outras coisas do YouTube, eu vi um cara falando que o governo ia indenizar os proprietários que tinham carros com mais de 10 anos, que ia indenizar, que ia tirar eles da rua. E aí eu achei estranho isso, isso aí me chamou a atenção e eu lembrei de você. E fui atrás do Autosport, que a matéria saiu na Globo, e aí dei uma olhada, realmente existe alguma coisa nesse sentido, mas eles não estão falando qual é a data dos veículos. Mas tem dizendo sim que existe uma ideia e um assunto rolando nesse sentido, para tirar de circulação os carros antigos e que os donos serão indenizados. Não é uma coisa que é por vontade, não. É porque vai acabar com a história do meio ambiente, não sei o que, aquela história que a gente já conhece. E aí eu estou passando aí para você, só para que você dê uma olhada e que forme a opinião também sobre esse assunto, que de alguma forma está interligado com as coisas que você comenta aí no YouTube. Marco, um beijo, obrigado pela sua pergunta. E ele deixa aqui muito claro que ele não tem cunho político nem contra nem a favor de ninguém. Então eu preciso deixar isso claro. Mando o meu beijo para você, Marco. E eu vou te responder sim, eu até ouvi o comentário do Felipe, meu queridíssimo Felipe, que eu mando um beijo. O Felipe para o Gustavo, do Opinião Sincera. Sou apaixonado pelo canal, adoro esses cabras, esses gaúchos que eu admiro tanto. E assisti um vídeo do Filipão falando exatamente sobre esse assunto. E outros canais também comentando, peguei várias opiniões. Mas eu acho o Felipe um cara tão sensato, eu gosto tanto do Felipe e novamente eu mando meu beijo, Filipão. E cara, é o seguinte, existe uma proposta do governo de fazer um incentivo para que as pessoas troquem de veículo e renovação da frota. É esse o termo correto. O governo tem um projeto de renovação da frota. E a renovação da frota para que os veículos acima de 10 anos, em tese, os proprietários tenham algum tipo de incentivo para trocar esses veículos. Ainda não sabemos qual é o tipo de incentivo. Agora, uma coisa é fato, não é compulsório. A pessoa não vai ser obrigada a entregar o seu carro, isso não existe. Até porque isso não tem nem embasamento legal para alguém ser obrigado a entregar o veículo. Eu sei que tem uma galera que vai propagar esse tipo de informação, de desinformação. Não é a realidade. Isso é até inconstitucional. O governo, o Estado, ele não pode obrigar você a entregar seu carro, pelo menos nos moldes democráticos que nós temos. Ele não vai obrigar você a entregar seu carro de 10 anos porque ele quer. Aí seria uma ditadura. Não é o caso. Eu sei que tem gente que vai escrever um monte de bosta aí, mas pode escrever o que vocês quiserem. É a minha opinião e eu espero que vocês respeitem. E eu estou muito tranquilo, até porque existem colecionadores que têm carros com 40, 50 anos, 60, 100 anos. E essas pessoas não serão obrigadas a entregar seus veículos a preço de nada. E aí vem a questão. O governo, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse mecanismo do governo para poder renovar essa frota. Por exemplo, eu tenho um carro que na tabela FIP ele está custando 30 mil reais. Em torno de 30, talvez um pouco mais. 30 mil reais. Se o governo pagar os 30 mil reais da tabela FIP do meu carro e eu achar vantajoso para comprar outro carro, eu posso pensar nisso. Mas, se o governo falar, tá bom, eu pago 30 mil reais da tabela FIP e você compra um carro de 120 mil reais. Eu não tenho como dar 90 mil reais. Eu não tenho. Agora, se o governo falar, tá bom, eu vou pagar os 30 mil reais, vou te dar 30 mil reais em benefício. Não é que ele vai pegar e vai depositar 30 mil reais na minha conta, gente. Não é isso. Mas o governo, em tese, tá gente? Isso aqui é tudo especulação minha, tá? Estou criando um cenário. O governo vai lá, ele paga FIP no meu carro de 10 anos. Aí eu vou na concessionária, escolho o carro e o governo diz assim, tá bom, eu vou lhe dar o incentivo de você pegar teu carro e ir na concessionária. E o governo vai beneficiar essa concessionária com imposto, sei lá como. E a concessionária vai absorver meu carro pelo valor da tabela FIP. Mas, se o governo me der incentivo para eu pagar uma taxa de juros baixa nesse financiamento, aí eu compro. É nóis. Beleza, toma aí meu carro de 10 anos, vou financiar um carro de 120 mil com a taxa de juros lá embaixo. Beleza. Mas essa não é a realidade do nosso país. Isso nunca vai existir, tá? Não existe. A gente está numa situação global periclitante. O país está em frangalhos mesmo, economicamente falando. Não tem a mínima... A taxa selic está nas alturas. Não existe essa possibilidade a curto prazo. A longo prazo, pode acontecer. Mas a curto prazo, isso não existe, tá gente? Então, o que eu enxergo, e que foi mais ou menos o que o Felipe falou, é isso. Bom, se o governo der algum benefício para a pessoa trocar de carro que valha a pena, que eu citei aqui agora, beleza. Mas o cara que tem um carro de 10 anos como eu tenho, bem conservado, meu carro está operacional, meu carro está excelente, me atende por mais 10, por que eu vou entregar meu carro no valor de nada para comprar um carro de 120 mil reais, que eu ainda vou entrar numa dívida? Numa taxa de juros absurda? Então não vale a pena. Entendeu? Então não adianta o governo gerar um fomento desse sem ter realmente um plano viável para o brasileiro entender que vale a pena ele pegar o carro velho dele e trocar por um carro novo e entrar no financiamento. Tem que ter uma linha de crédito robusta para poder atender esses brasileiros que vão entrar nesse plano de renovação de frota. E, pelo que eu vejo, isso a longo prazo pode ser possível, mas a curto prazo é impossível. Eu não vejo isso viável a curto prazo. Mas eu não vejo 10 anos isso viável, porque o Brasil, primeiro, tem que renovar outras coisas. Temos que fazer reforma tributária. Tem tanta coisa à frente do que é uma frota, sabe, de carro. É porque o governo, eu entendo por que o governo está fazendo isso. Porque o Lula, ele quer voltar lá em 2010, que houve um boom em venda de veículos. E o que movimenta muito a economia, isso movimenta muito, é vender carro, vender veículo. O brasileiro é um povo que entende que comprar carro é ascensão social. Então, esse governo, ele entende que se você movimentar... E eu estou falando isso sem uma crítica específica ao governo ou não, sabe, não tem viés político. Não tem mesmo. É uma opinião completamente apartidária. E quem realmente não concordar com o meu ponto, fica à vontade, deixe o seu ponto, mas respeite o meu ponto de vista, respeite a minha opinião. Quem chegar ofendendo, eu bloqueio, não brinca mais, não discute mais. Então, isso aqui é um debate que eu tenho, quero ter com os meus inscritos, de forma muito adulta, madura. Quem não concorda, está certo, deixe o seu comentário, não concorde. Mas quem chegar desqualificando e... Ah, você não sabe de nada, eu bloqueio. Não vou deixar o comentário, eu bloqueio, não brinca mais. E aí, esse governo, ele quer voltar lá, 2010, naquela movimentação. Não temos 2010. Taxa de juros é altíssima aqui nesse país. Estamos com a desindustrialização absurda. A economia está em frangalhos, desemprego, as pessoas sem poder de consumo, baixos salários, sem crédito. Não existe a mínima possibilidade de ter uma movimentação parecida com 2010. Então, é distante disso acontecer. Então, qual é o pensamento do governo? Vamos movimentar esse meio, que são os carros. Por quê? A gente movimenta imposto. A gente gera muito imposto. Que é todo imposto que o carro, quando você compra um carro, você paga imposto. Quando você compra um carro, você não só paga imposto para o próprio Estado, como para a fábrica que vai pagar imposto. Isso é imposto. Imposto aqui no Brasil é em cascata. E você vai gerar, em tese, mais emprego. Porque os fabricantes vão entender que está tendo um consumo de carro de novo. Um fluxo de compra de carro. E o brasileiro, que é idiota, ele acha que comprar um carro ou uma moto é ascensão social. Por quê? Porque o país tem uma baixa infraestrutura em relação ao transporte público. O brasileiro tem uma noção muito rasa de educação financeira. E que veículo é um bem que não é um investimento, e sim é um bem durável e um passivo. Então, é uma série de fatores que o governo se aproveita dessa ignorância do brasileiro. E eu falo governo independente do viés político. Governo, governo. Estado. O Estado quer movimentar no local errado. Veículo, carro, mudança de frota, atualização de frota. Não é o foco para mudarmos este país. Não é. Existem outras reformas que precisamos focar. Como a reforma tributária, que é muito mais importante, que o governo deveria estar batalhando muito mais. E focando nessa reforma, para a gente poder mudar essas relações de imposto. Para poder a gente pensar mais para frente nessas questões de mudança de frota. Então, eu não acho, a curto prazo, isso factível até. Música Música Legenda Adriana Zanotto